Tá atrás de você, o filho de Djalma Dias, o Djalminha, que pode falar pra gente com a experiência que ele tem aí de jogador, é como ele interpretou a declaração, o desabafo do Pedro, bem-vindo Djalma ao nosso clube! Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal, neste vídeo aqui vamos ver o que que João Guilherme, Pascoal, o... quem mais que tá aqui? Mauro Naves e também o Djalminha, é isso aí cara, os comentaristas da ESPN Brasil falaram de Flamengo, falaram de Pedro, e eu vou trazer aqui pra vocês um trechinho do programa ESPN FC do João Guilherme, cara, eu gosto muito de você hein João Guilherme, somos amigos hein, tamo junto, sensacional cara, o João Guilherme é do bem demais, ele é muito humilde, cara do bem demais, muito bom! Galera, é o seguinte, então vamos pro vídeo aqui, quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários, compartilha aí o nosso vídeo pra galera, Galera, é o seguinte, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado um link de um grupo de WhatsApp, é isso aí, quer participar, quer bater papo com a gente, vamos falar de futebol? Então cara, clique agora no link e vamos bater aquele papo, tá aqui no primeiro comentário do nosso vídeo, valeu? Quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, vou soltar o vídeo e vamos lá, simbora! Quem tá atrás de você? O filho de Djalma Dias! Ah bom, achei que era aqui! Djalminha, quem pode falar pra gente com a experiência que ele tem aí de jogador, de jogador, é como ele interpretou a declaração, o desabafo do Pedro, bem-vindo Djalma ao nosso clube! Obrigado João, boa noite João, boa noite Mauro, boa noite Pascoal, forte! Boa noite! Ô João, eu acho que essa história tava demorando, né, já a ter um pronunciamento do Pedro, dar uma posição, eu acho assim que ele, normal dele tá insatisfeito, eu acho que a declaração do Pedro, ela não é direta pra atingir ninguém, ele simplesmente colocou uma realidade, que ele não vem satisfeito com a situação dele e vai continuar se dedicando, vai continuar trabalhando, mas chegar o meio do ano, ele ainda colocou bem claro, vê o que é melhor pra todos, né? Porque de repente, até pro Flamengo, não é tão interessante ter um jogador que foi investido um dinheiro alto e ele não joga. Eu concordo com o Pascal, isso de dizer que ele recebe minutos, mas você entrar faltando 15 minutos, é óbvio, são minutos, mas não são aqueles minutos necessários pra qualidade do Pedro, que eu acho que em qualquer equipe do Brasil, ele teria os minutos que ele quer, e no Flamengo ele não vai acontecendo. Então, normal a declaração do Pedro, e isso agora é esperar chegar o meio do ano pra realmente sentar, conversar, porque assim, ele citou bem claro, o atleta tem seus objetivos profissionais e jogando pouco é difícil de conseguir alcançar e conquistar seus objetivos. Perfeitamente, e agora vamos trazer aqui, antes da primeira participação do presidente Mauro Naves, o que disse Paulo Souza Fala Romântico. Bom, eu vou pegar algumas palavras da sua pergunta, é como alguém falou, ou seja, em parte do pressuposto, vocês analistas e críticos, então tem que lhes perguntar a eles, em relação a nós, muito simples, acho que tem tido, ou seja, tem jogado praticamente todos os jogos. Por isso, uns mais, outros menos, com mais minutos ou menos minutos, é um jogador que nós procuramos, como todos os outros, lhe oferecer todas as condições para poder desenvolver o seu trabalho e para ajudar o Flamengo no máximo. E tem que estar prontos, como é o tempo, como é o tentado, de forma a poder nos ajudar. Muito bem, Mauro Naves, presidente. Bem-vindo, presidente. Boa semana, hein? Boa noite, João Guilherme, Pascoal, Djalminha, um abraço enorme ao fã de esportes. Eu ouvi ele dizer, Paulo, que ele tem jogado todos os jogos, o Pedro, uns mais, outros menos, todos os jogos. Não, um dia desse, ele trouxe aqui que nos últimos cinco jogos ele tinha jogado 34 minutos. É, ele entra no finalzinho. Quatro minutos contra o São Paulo e tal, é diferente, muito diferente. Acho até que quando joga 90, como foi a última vez agora, não se mostrou o Pedro que deveria também. Sim, uma coisa está incomodando ele. Ele, no jogo aí, desculpa, o alto, com todo o respeito. A justificativa é a seguinte, se ele joga nos últimos cinco jogos, ele entrou quatro minutos contra um, cinco minutos contra o outro, dez minutos contra o outro, ele vai chegar no jogo inteiro, ele não vai estar preparado para os 90 minutos. É, e parecia isso mesmo, parecia que ele estava até sem ritmo, curioso assim, mas enfim, que se ele estivesse voando como ele estava antes da convocação para a Olimpíada, que eu acho que começa ali todo o problema. Concordo com você. É, começa ali. Concordo com você. A partir da liga, ele caiu. Se tivesse voando um jogo inteiro para meter três, quatro gols, pá, 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 pá. Ele é bom mesmo. Agora, tinha uma pergunta ali, se preocupa ou tranquiliza a torcida. Não sei, quando ele diz, vamos conversar, ou seja, não dá para ele falar, eu vou jogar. Eu quero jogar, é uma coisa. Me põe no time, o cara não vai pôr. O titular tem nome, dá certo que é o Gabigol. Houve uma promessa, eu acho que assim, por isso a gente queria muito essa resposta do Pedro, porque vem num processo, acho que não é uma coisa nem outra. Começou lá com a Olimpíada, tal, aí volta. Bom, aí chega janeiro, muda o técnico, o Paulo chegou, não é nem insinuar, não, é quase deixar muito claro que era possível, sim, jogar Gabigol e Pedro. Ele pensava nisso. Ele pensava, que nos dois e tal. Aí, teve um meizinho ali e tal, vem o jogo mais importante daquele início todo, que era Super Copa. Atlético Mineiro. Ele não entrou nem um minuto. Não entrou. Aí ele fala, pô, então não estou nos planos desse técnico, como ele disse que poderia estar. No jogo, a Vera não entrou, né? Não, não entrou. Enfim, e aí fica todo mundo, fica a gente. Eu falo todo mundo, é o torcedor, é a gente. Ex-jogadores dando opinião, ele tem que sair, não sei o que. Eu acho que também isso... Acho que ele deu um recado muito pra essa galera também. Deu, 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 deu. Tem que sair, tem que forçar a barra pra sair e tal. Sai, você vai jogar. Se você tivesse em outro clube, a seleção era garantida. Toda essa história. E aí ele resolveu falar, deixa que eu cuido da minha vida. Agora, mostra que assim, ele é novo ainda, 25 anos, 24, não sei. 24 anos. É, que jogou Olimpíada e tal. Ele tinha dado, ano passado, pro Olimpíada, o máximo teria feito 25 agora. E aí, ele tem muito tempo pra jogar, mas ele queria. Acho que esse ano ele já perdeu. Eu acho que isso também passou a incomodar quando o Tite arrumou um outro centroavante. Matheus Cunha. Ah, ele não foi pro Olimpíada e deu oportunidade pro outro ser... Não que vá ser titular da seleção, nem seria o Pedro e nem será o Matheus. Mas é um cara que o Tite arrumou. Olha, se eu precisar de um cara fixo ali, diário, eu tenho um. Então, tudo isso, claro que os amigos devem conversar com o Pedro e o Pedro vai refletindo sobre isso. Pô, não fui, tá bom e tal. Mas agora eu acho que eu já perdi uma chance. Então, independente... Acho muito difícil, assim. Mesmo que ele resolve mudar de clube de janeiro. Se for lá no exterior, ele vai jogar só em setembro. Então, muito em cima da hora. Se for um time daqui, acho que sobre isso já vai. Mas ele tá certo. E a gente, como disse o Pascoal, tava esperando por essa declaração. Deixa comigo que eu resolvo isso. Deu a entender que se o Gabigol não sair, aí ele vai querer sair. No meio do ano a gente conversa. É, essa história de meio do ano a gente conversa, porque aí eu vou esperar. Será que o Gabigol vai ter uma proposta boa e vai querer? Tem essa. Pode aparecer, pode aparecer. Se não sair... Pode aparecer. Pode aparecer. E se não aparecer, aí ele vai querer sair, porque ele vai ver que não vão jogar os dois. E ele quer jogar, mas lá não vai dar. O cara não vai colocar ele na marra porque ele quer jogar. O titular, repito, é o Gabigol. Ah, eu vou tirar o Bruno Henrique. Não, mas com os dois parece que não é o bem o esquema dele. Agora, uma colocação para os três companheiros aqui. A gente entende o lado do Pedro, né? Mas um contraponto. Ele também não tem culpa nessa situação, além de ter escolhido este caminho, de ter assinado com o Flamengo. Ele já sabia que lá estavam o Gabigol e o Bruno Henrique. E em cima deste ponto que você colocou a Maronaves. A partir do momento que não houve aquela liberação para as Olimpíadas, e ele assumiu isso ontem, nesta entrevista, falou, realmente eu caí de produção. Ele também não tem uma parcela de culpa nesta situação que ele passa hoje, porque ele caiu de rendimento. Qual é a sua avaliação, Jominha? Bom, é difícil você querer também, assim, eu achei legal porque ele deu a declaração que ele caiu de rendimento. Mas é difícil você, não sendo titular, não jogando, você manter um alto nível entrando só nos jogos três anos seguidos. Porque, assim, ele até conseguiu durante dois anos. Mas você continuar sempre assim, naquele nível, porque não é fácil. Ele entrava nos jogos e fazia gol. Ele tinha oportunidade e fazia gol. E ele estava realmente acima do normal, né? Sendo, teoricamente, ali um suplente, um jogador reserva. E agora, esse ano, realmente ele reconheceu o Caio. Mas eu acredito que essa queda de rendimento também, seja porque não vem com minutos. É difícil, é difícil. Você, eu já passei por esse lado também, de você entrar nos jogos, entrar há pouco tempo, começo de carreira. Mas, assim, o Pedro, acredito que ele já está numa posição que já não é mais para esse início de carreira entrar 15, 10 minutos para provar alguma coisa, para mostrar o seu valor. Então, eu acho que, assim, concordo, o rendimento baixou. Mas, acredito muito isso em função dele vir jogando menos, jogando pouco. E aí, também, o jogador, quando tem essa oportunidade, fica naquela obrigação de entrar, fazer gol. E o 9 precisa disso. Mas, assim, ontem, mesmo ele não tendo uma boa atuação, fez gol. Acho que voltou à confiança. 13 jogos sem fazer gol. Ele aproveitou, mas eu acho, assim, legal ele reconhecer. Mas ele também não é o culpado total, porque ele joga pouco. Isso é difícil para um atleta manter um nível alto. E aí, Pascoal e Mauro? É, não dá para você jogar quatro minutos contra o São Paulo, cinco minutos contra outro adversário, dez minutos contra um outro adversário e exigir que o cara faça gol nesse prazo de tempo, né? Sim. É muito difícil. Mas aí, ele fez isso, o Djalminha falou. Fez, mas dentro de uma situação completamente diferente, né? Porque o Mauro foi muito feliz, a parada da Olimpíada, quando chegou naquela, convocado o Pedro para a Olimpíada. O Flamengo falou, não vou liberar. Exato. Aí ele se entristeceu. Aí ele se entristeceu. E eu acho que ele se entristeceu com justiça. Porque se eu sou o Pedro, eu também ficaria triste. Quem é que não quer jogar a Olimpíada? Quem é que não queria ganhar uma medalha olímpica com a seleção brasileira? Pode ser um sonho dele, jogar a Copa do Mundo, jogar a Olimpíada com a camisa da seleção brasileira. E a seleção foi campeã na Olimpíada. Foi. Ele poderia também ter trazido essa medalha de ouro. Está lá no seu currículo. E o prejuízo, desculpa, só complementaria. E o prejuízo não foi só este, esportivo, da medalha. Foi dar a oportunidade para aparecer um outro. Isso. Também. O Matheus apareceu porque ele seria o titular na seleção. O Matheus talvez não tivesse a oportunidade de aparecer como apareceu. Então tem, além de todo esse prejuízo esportivo, que ele deve falar, pô, eu não ganhei a Olimpíada. Tem um prejuízo pessoal. Tem a história, pô, eu dei brecha para outro aparecer e cair nas graças do titular. Eu tenho uma informação aqui interessante e detalhada. Atenção. Pedro participou nesta temporada de 19 jogos. Ele jogou três partidas pela Libertadores, totalizando 30 minutos. Ou seja, jogou dez minutos cada partida. Exatamente. Ele jogou o Brasileirão, três jogos, 102 minutos. Meia hora. Copa do Brasil, um jogo, 90 minutos. Foi o de ontem. Campeonato Carioca, 12 jogos, 600 minutos. Ele jogou bastante no Carioca, 19 jogos e 822 minutos. Olhando esses números aqui, eu chego à seguinte conclusão. O Mauro Naves disse, no início do ano, o Paulo Souza pensava realmente colocar o Gabigol e o Pedro juntos. Chegou a colocá-los no Campeonato Carioca. A partir do momento que começaram aqui as competições mais pesadas e ele jogou mais no Campeonato Carioca, eu tenho a impressão de que ele não agradou naquele período de testes de pré-temporada no Campeonato Carioca, porque ele jogou 600 minutos aqui no Carioca. Ou há um entendimento de que ele e o Gabigol não conseguem fazer as funções pedidas pelo treinador. É, pode ter sido. Alguma coisa aconteceu aí. Imagina o treinador que eles acabam ocupando o mesmo espaço dentro de uma partida. Porque o Pedro é um jogador de área, mas não exclusivamente da área. O Pedro também sai para buscar uma bola, sai para dar um drible, sai para dar uma arrancada. O Pedro tem qualidade para fazer isso. Eu acho que a simbologia desses números que você mostrou agora, eu nem sou especialista em números, você sabe que o nosso especialista em números é outro. É outro, ele já vai falar a respeito, ele adora esse negócio de porcentagem, números, essas coisas. Ele tem uma tabelinha já ali, já fez uma tabelinha ali. Então, só para você anotar, ele jogou 10 minutos cada partida do Campeonato Brasileiro. Em média, sim. 10 minutos. 3 jogos, 102 minutos no Brasileiro. A gente fala em média, mas se você pensar que um desses jogos foi contra o São Paulo, que ele jogou só 4 minutos, o que o cara vai fazer? Ah, então o outro jogou o quê? Ah, 15 minutos. Também é muito pouco. Mas aí, como você é um cara que conhece números... O cara que ele não, ele jogou 40 minutos, 30 e poucos minutos por jogo, né? Então, dá 10 minutos. Era o Brasileiro, 30 porque ele fez aí. São 102 minutos em 3 jogos, hein, presidente? Você que é bom de conta. 30 e poucos minutos. 30 e poucos minutos. Mas se ele jogou um inteiro... É. Se ele jogou um inteiro, sobrou... Na Libertadores foram 10 minutos por jogo. 3 jogos, 30 minutos. Então, em média. Mas eu digo isso em média, mas nem isso tem acontecido. Porque do Brasileiro, ok, daria meia hora em média. Meia hora. Mas se ele jogou aí um quase todo, sobrou poucos minutos para repartir entre os dois. Então, é difícil cobrar. O que o Djalminha está falando dessa sequência, o Pascoal está falando. Você falou que ele jogou muito no Carioca. 12 jogos, 600 minutos. 12 jogos... E correspondeu. Quantos gols ele fez? Não, ele tem 4 gols na temporada. E não... No Carioca, ele fez 3 gols. Então, mas jogou 55% dos jogos do Carioca. Mas no Carioca, hein? Não, e ainda assim jogou metade. 55%. Então, se você multiplicar 12 por 90... Mas é o que você está falando. Um jogador como o Pedro não era para ter feito mais gols, não? Eu acho também, mas aí vem da... Da queda dele mesmo. E ele justificar a queda dele. Como o Djalminha falou, é justificável a queda dele. Aliás, o Djalminha chamou. Sim, pô não, o Djalminha chamou. Galera, para o vídeo não ficar muito extenso, cara, vamos interromper aqui. Vamos comentar sobre o que eles falaram. Cara, eles estão falando... Levantaram o ponto, né, de que desde as Olimpíadas para cá, o Pedro caiu, desanimou, né? Ele ficou triste. Olha, concordo, porque dá para ver que isso aconteceu mesmo. Nas Olimpíadas para cá, o Pedro ficou bem triste. E o futebol dele, cara, deu uma queda monstra, né? E outra coisa. Isso não justifica, isso não quer dizer que se o Pedro tivesse ido para as Olimpíadas, hoje ele estaria voando. Isso não quer dizer nada, cara, porque a gente não tem como saber. Se o Pedro tivesse ido para as Olimpíadas, ganhou a medalha, ele estaria voando hoje? Seria titular? Ele faria gols todos os jogos? A gente não sabe, porque não tem como a gente saber um negócio desse, né? Mas, que é um fato, é, desde lá para cá, o Pedro caiu demais de produção, né? E depois teve essa proposta do Palmeiras que deve ter mexido com ele. Será que sim ou não? Será que essa proposta do Palmeiras mexeu com o Pedro também? Mas isso foi agora, é recente. As Olimpíadas foi o ano passado. É uma coisa bem de antes, né? Então, assim, eu levo mais em conta as Olimpíadas do que essa proposta do Palmeiras aí. Essa daí eu nem levo em conta, né? Agora, o que mais está pegando, eu acho, cara, que é as minutagens, né? Se você vai computar a média, tá? Computou a média, deu uma minutagem ali legal. Mas, cara, teve jogo que ele entrou quatro minutos, né? A questão é o seguinte. Pedro e Gabigol juntos, com esse jeito que o Flamengo está jogando com o Paulo Souza, dá certo? Se tivesse que dar certo, já tinha dado. Vocês não acham? Vocês não acham que até aqui há quatro meses de trabalho do Paulo Souza, quase? Não deu tempo ainda do Pedro e Gabigol se entrosar e jogar junto no sistema do Paulo Souza? Cara, se não deu até agora, eu acho que não dá mais, porque só vai jogar um ou outro. Ou de vez em quando. Por exemplo, o Flamengo está vencendo de 2x0, 3x0. Está jogando um Gabigol de titular. Segundo tempo. Entra lá, Pedro. Sai Everton Ribeiro, por exemplo. Fica os dois atacantes lá. Por quê? Porque está ganhando. Agora, começar com os dois, um jogo importante e um jogo difícil, acho meio complicado. Acho que o Paulo Souza não faz isso. Não é característica do time dele fazer isso, né? Entrar com Pedro e Gabigol juntos. Cara, é isso. Eu acho que é uma pena, porque qualquer time do Brasil gostaria de ter Pedro e Gabigol no elenco. Qualquer time, cara. E o Flamengo tem. E a gente não consegue aproveitar os dois juntos, jogando juntos. Que crueldade, né? Que triste que é isso, né? Se fosse o Jorge Jesus, se fosse um outro técnico, será que os dois jogariam juntos? Cara, com nenhum técnico, os dois jogaram juntos, né? Foram feitos testes. Um aqui, outro ali, com poucos minutos. Mas assim, ó. Dois, três jogos seguidos. Os dois entrando juntos? Eu não vi isso. Com nenhum técnico. Mas é uma pena. É isso. Fazer o quê, né? Galera, muito triste, porque o Flamengo fez um investimento muito alto nos dois. Os caras são muito bons. Só que os dois jogando juntos, parece que não vai rolar. Parece, né? Tomara que eu esteja errado. Tomara. Valeu? Tamo juntos. E até o próximo vídeo aqui do canal. Deixa o like aí pra ajudar a gente, pra fortalecer. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. E seja bem-vindo. Saudações. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza. Obrigado.